Tendo em vista o que ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 5, em Ituporanga, a empresa Megamix informou que lamenta profundamente as imagens que percorrem as redes sociais onde dançarinos com fantasias de personagens do trem da alegria trocam socos em uma rua daquele município. A empresa reforça que preza o empenho em levar alegria e diversão a todos com responsabilidade e segurança. Ainda segundo a nota, essa é uma situação chata e indesejada e reitera que os autores dos fatos sejam responsabilizados por seus atos e que providências já foram tomadas. A empresa finaliza pedindo sinceras desculpas a todos e também agradece a compreensão. Jefferson Guinness para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí